Primeira coisa que você tem que entender, meu filho, paciência. Paciência. Se você não tiver paciência e humildade para aprender, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. Ponto final. Ponto final. Se você não tiver paciência e humildade para entender que você não sabe tudo, você não vai chegar a lugar nenhum. Bem, muito aluno começa o nosso curso, por exemplo, assiste a primeira aula, não entende, desiste do curso e desiste da vida. Por que o cara não entendeu? O cara não entendeu. Pode ser que ele não tenha tido uma boa aceitação com a didática do professor? Pode. Pode sim. Perfeitamente. Esse é um dos motivos. Mas, antes disso, possivelmente o ensino médio dele foi uma merda. O ensino fundamental dele foi uma merda. No colégio ele só queria saber de fazer sacanagem. Ele passou no talo no colégio. Então, pode ser que realmente a aula ele não tenha gostado da metodologia do professor. Beleza. Não tem problema algum. Nem todo aluno se adapta a todo tipo de aula. Não tem problema. Só que antes de pensar, antes de jogar a culpa para o professor, antes de jogar a culpa para outras pessoas, olhe pra você. Autoconhecimento. Peraí. Eu não entendi. Mas, peraí. Eu passei 15 anos da minha vida, cara, fazendo merda no colégio. Eu não aprendi história, português, matemática, em 15 anos, porque eu fui um vagabundo no colégio. Como é que eu vou aprender no primeiro momento que eu assisti uma aula? Tá? Como é que eu vou aprender... Cara, só se você fosse um mágico. Não tem essa. A gente vive hoje um vício muito grande. A gente vive um vício muito grande de informação em alta velocidade. Se você quer saber tudo, qualquer coisa do mundo, você vai no Google, procura lá, e você tem todo tipo de informação que você quiser. Por exemplo, eu quero saber sobre a Revolução Chinesa. Eu vou lá no Google, Revolução Chinesa. Aparecem centenas de vídeos, artigos, tudo falando sobre a Revolução Chinesa. Perfeito. Só que o nosso cérebro, meu filho, não funciona nessa velocidade. O nosso cérebro não funciona nessa velocidade. Não funciona. O nosso cérebro, ele funciona. E cada um funciona numa velocidade. Pode ser que eu leia algo e entenda de primeira. Porque eu tenho uma bagagem que me permitiu entender aquilo. Pode ser que eu leia outra coisa e não entenda. Então, primeira coisa que você tem que entender. Tenha paciência. Se você não tiver paciência pra aprender, você não vai chegar a lugar nenhum. O aluno que chega pra mim e fala assim, Tenente, comecei a estudar hoje e com certeza vou ser aprovado esse ano. Eu motivo, cara. Eu falo, não, é isso aí. Você vai. Mas lá dentro eu sei que, cara, muito provavelmente esse é só mais um que vai se frustrar. Muito provavelmente. Porque, cara, ele já tá mostrando que ele não tem paciência. Ele já tá mostrando que se ele não for aprovado, se ele não for aprovado, ele vai se frustrar e ele vai desistir. O que você tem que pensar é o seguinte, cara. Ninguém tá estudando mais que eu. Eu tô estudando muito, muito, muito. E eu vou dar o meu melhor. Se eu não passar esse ano, no outro dia eu vou chorar o dia todo, no outro dia eu vou começar a estudar. E eu vou ser aprovado nessa porra. É isso que você tem que entender. Tenha paciência. Um médico demora seis anos pra se formar. Um professor demora cinco, seis anos pra se formar. Um dentista demora cinco, seis anos pra se formar. Um oficial do exército demora cinco anos pra se formar. Por que é que vocês querem descobrir a fórmula pra passar num concurso em uma semana? Por que é que vocês querem descobrir a fórmula pra ficar milionário em uma semana? Não existe, porra. Quem tá falando algo diferente disso é porque tá querendo te vender uma solução. Simplesmente quer o seu dinheiro. E profissionais assim, profissionais que vendem fórmulas milagrosas, não ficam muito tempo no mercado. Porque o próprio mercado exclui esse cara. Só que aí que tá. Você que tem que ter a coragem, a culpa é sua, presta atenção. Você que tem que ter a coragem de escolher quem tá falando a verdade. Em detrimento daquela pessoa que tá te vendendo facilidade. Eu vou falar isso de novo porque você tem que anotar aí. Você é que tem que escolher aquela pessoa que tá te falando a verdade. Em detrimento daquela que está te vendendo uma fórmula mágica que não existe. Está te vendendo facilidade. Então escolha. Escolha quem tá te falando a verdade. E não quem tá te vendendo facilidade. E não quem tá te vendendo uma fórmula mágica que não existe.